E aí galera, beleza? Fê Batista aqui e bom galera, estamos aqui com H.io Galera, eu perguntei no Twitter que jogo vocês gostariam de ver no canal E vocês pediram muito H.io porque vocês gostam de ver os rages aqui Calma, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Vocês viram que o Hitler tava atrás de mim? Mas vamos aqui jogar um Hzinho, um H.io né galera? Tem o Vozoeira BR, tem o Brasil aqui, ah Brasil, você sabe o que eu vou comer o Brasil inteiro né? Tem o Doge ali, e bom galera, como vocês estão vendo, H.io, nossa olha o tamanho da Origin Ele é o terceiro lugar do top da partida, calma, se junta, se junta, se junta e pegou Não, não peguei, eu sou do mesmo tamanho que ele, filha da mãe, eu pensei que eu consegui pegar ele Olha a Receita Federal ali, caraca, a Receita Federal tem imagem Calma, não, 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 Nine Gag, não, Nine Gag, não Ah, Nine Gag besta, Nine Gag besta Vem Sanec, vem Sanec, Sanec não Beleza galera, eu preciso comer um desses que são pequenininhos Olha a Origin, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Pera, vem, vem, ai não, 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 tá, o Nine Gag não vai me comer, o Nine Gag é do meu tamanho Eu preciso me juntar, boa, boa Nossa senhora, que jogada épica galera, você viu que a gente já pegou Nine Gag Opa, calma aí, peguei o pai de família, foi só, foi só Ih, ó, o Hitler, Hitler, sai Hitler, sai Hitler, vai embora, vai embora Hitler Opa, Sanec, Sanec, Sanec Vai Terra, 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 tá, o Dodge tá lá Vem, 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 pera, você é outra terra, eu pensei que você era aquela terra Isso, vai Dodge, vai Dodge, come ele Dodge Não, não come eu não, não, Emily Gofan, não, não sei o que é aquilo, mas vambora, vambora Sobe, beleza, alguém ali galera, alguém ali foi num vírus ali hein galera Ah, moleque, alguém caiu num vírus Pera, não, 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 isso, se junta, se junta Não, Brasil, Brasil, sou de Deus, não, sou de Deus Você não é de Deus não, você não é de Deus não, vai, 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 vai em cima deles Boa, 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 beleza, peguei o Dodge Boa, 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 beleza, onde que a gente pode ir agora? Ah, Receita Federal Sim, volta, 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 volta Os Estados Unidos, ó o sou de Deus ali, ó o Sanec Ei Sanec, beleza, peguei o Sanec Peguei um dos Sanecs, ele tinha dois Ai meu Deus, ó o Orindin, tá vindo galera, o Orindin, tá vindo Quem que é aquele ali? É o Sarit Elias Meu Deus do céu, ó o clã, ó o clã, clã, corre clã Não, sou de Deus, me comeu, não Você não é de Deus não, você não é de Deus não Beleza, boa, 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 junta pra cá, junta pra cá, junta pra cá Pelo menos a gente comeu o Sanec Não, 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 não Boa, 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 a gente tá, a gente tá sobrevendo Tá tendo uma guerra loucura aqui Tá tendo uma loucura de guerra Mas nossa, eu pensei que a gente ia morrer totalmente ali, hein Nossa, até, até, até meu olho bugou aqui Mas galera Eu fiquei com medo, hein, ó a Receita Federal ali, ó Beleza, foi Não, Brasil, sai Brasil, sai Brasil Sai Brasil Volta, 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 volta Pera, pera, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Sobe, 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 junta, 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 junta Junta Vamos, junta galera Junta Não, aqui ó, feed for team, beleza, pega isso daqui Opa Aí o droge ali, ó o droge ali, ó o hidrógeno Sai do, hidrógeno Sai, hidrógeno Eu tô mantendo linha reta Boa Tá, gente, é do mesmo tamanho, droge Beleza, boa, droge Ai meu Deus, droge, corre, droge Não, 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 não Come a terra, droge Beleza, vem pra cá É o Sarit Elias Caraca, o Sarit Elias, ele tava em primeiro Ele caiu pra sexto Caraca, o que que aconteceu? Eu tentei, eu tentei pegar o Marcos ali Mas foi, eu sei, foi muito tarde Foi tarde demais Mas não tem problema A gente vem aqui, vai pegar a Receita Federal Opa Boa, 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 boa Caraca, galera A gente, a gente deu uma A gente comeu geral ali, hein Comemos geral, hein Comemos geral Olha, a gente tá parecendo uma pata de cachorro Vem pra cá Boa Pegamos mais um, boa A gente aumentou do tamanho que a gente já estava Eu quero chegar no top 5, galera Top 10, top 10 Top 10, né, galera Top 10 Top 5 é muito Top 5 é muito Um top 10zinho Ai, vai, junta, 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 junta Ah não, o Dodge tá vindo ali A minha mãe também A Jinx também Junta, senhor Junta, senhor Vem Vem Boa, 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 não Vem Vem Boa Boa, juntou Beleza, estamos Estamos juntos Vai, pega Pega Ah não, ele era do mesmo tamanho que eu Não Não A terra vai me comer A terra vai me comer Meu Deus, sou de Deus Não Meu Deus Tá tendo uma guerra aqui, galera Nossa, tá tendo uma guerra internacional aqui, tá todo mundo Beleza, NBA Boa, NBA Boa Adoro seus jogadores Boa Beleza, minha mãe Minha mãe Minha mãe tá se preparando ali É muito estranho esse nome Minha mãe Não, 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 não Origin Não, Origin Origin Boa, 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 boa Ah não Eu pensei que eu ia conseguir pegar ela Vem Vem Boa, 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 boa Caraca Nono lugar, galera Nono lugar Calma Calma Rapaz O cara que joga demais O cara que joga demais Boa Eu não sei o que foi isso É que o meu olho tá coçando Aproveitei pra coçar meu olho Caraca, galera Oitavo lugar Será que a gente consegue dominar o... Comer todo mundo? Eu acho que sim, hein Eu acho que sim, hein Vem aqui, ó Vem, vem Ah, esse daqui já foi Esse daqui já foi Esse daqui, ó Ó, ó Filha da mãe, hein Filha da mãe, hein Ó o Minion ali Pera, quem que tá aqui? Quem que tá aqui? É o Duad Quem que é? É o moda 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 Focó Moda Focó Vem, sou de Deus Vem, vem, vem Quinto lugar hoje Eu tô no top 5, galera Lembra que eu falei que o meu serviço Era entrar no top 5 E entramos Será que a gente consegue, galera? Rapaz, olha o Minion ali É outra parte do Minion, né Porque a outra eu Nhaque Comi Eu quero comer esse Esse doge aí Caraca, eu pensei que esse doge Ia tá grande Né, galera Mas, né Eu tô Eu tô Eu sou a Batata Master Aqui, né, galera Ah, tá dentro da minha treia Aí pro vírus É, seu safado Não vou pro vírus, não Não vou pro vírus, não Aqui eu sou esperto Sou esperto Sou esperto Vem, junta, Batatão Junta, Batata Junta, Batata Vem, Batata Ela não quer juntar, galera Vem cá Pega os espacinhos pequenininhos Que é sempre bom Sempre bom Opa Peguei mais um aqui Não, 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 não Calma, sou de Deus Calma Tem o Freddy ali Do Five Nights at Freddy's Beleza Vem pra cá 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 Eles não vão se juntar, não? Boa Olha lá, galera O que que eu falei? Eles vão se juntar Eles vão se juntar Opa Opa Esse, esse, esse Doge aqui Esse Doge aqui Esse Doge Run aqui Esse Doge Run aqui é bom Esse Doge Run aqui é bom Vem, 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 vem Enquanto Eita, o que que aquele cara tava tentando fazer? Tava tentando fazer algum aliado Será que eu consigo comer? Eu sou de Deus Eu acho que não Mas aquele ali eu consigo Boa, 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 boa 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 Tá Aquele Megarian eu não consigo Tô em quarto lugar, galera Ótimo Ai, ai Eu tô bom, galera Eu tô bom Eu tô bem Eu tô bem Se junta Eu queria saber algum jeito De eles se juntarem mais fácil Ou se não Ou se o único jeito de se juntar É É tipo Esperando assim o tempo Porque eu tenho que fazer uma ligação Opa, 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 opa Opa, 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 opa Tá, não deu muito certo Tô Vai, se junta Eu quero Eu quero pegar o Jeans aqui Eu quero Eu quero entrar no No top 3 agora Meu objetivo é o top 3, galera Meu objetivo é o top 3 Quero ser um dos Um dos melhores jogadores De h.io Dessa partida Sua partida histórica Vai, se junta Ó, o Brasil chegando O Brasil tem segundo Vamos Espera, não é esse Brasil Que tem segundo É impossível esse Brasil Ter em segundo Esse Brasil aí tá pior que Tá pior que 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 Tanga Mandapia Beleza, peguei mais um aqui Beleza, vem pra mim Vem pra mim Ai, o Brasil ele tá do Ele tá um pouco maior que eu Boa, 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 boa Juntou, beleza, boa Tô maior que o Brasil, galera Let it go Let it go Eu tenho que pegar uns pequenininho A Jinx tá ali Come esse daqui E a gente foi pra quarto lugar Vamos lá Let it go Larry, Larry go Larry go Larry, Larry go Beleza, não Derp, não Derp Não come ele não, Derp Não come ele não, Derp Ai meu Deus Volta, 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 volta Beleza, boa Isso daqui foi o barulho de ré, galera Até parece que vocês nunca ouviram a ré de um carro É assim Eu quero pegar o Jinx Vamos, 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 vamos Espera, que lugar tá o Jinx? Ele nem tá em lugar do negócio Por que eu quero pegar ele? Quem é esse daqui? Emilego Emilego fan Ah, esse daqui tá um pouco maior que eu Vamos, vamos, vamos Ele é quem tá no top No top 6 Eu sou top, eu sou top 5 Caraca, eu ainda não tô top 4 Eu tava top 4 Vamos, ele não se junta Se junta, desgraça Ei, desgraça Vamos Vai, o Brasil tá do nosso lado Vamos Vamos, se eu comer o Brasil é GG Se eu comer o Brasil é GG Vai, 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 vai Vai, 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 vai Quase, galera É nessas horas de aperto Que é separado os homens dos meninos É neste momento Que é feita a separação de um homem Para um garoto Beleza, eu tô indo a top 5 Tudo bem Opa, o Derp tá morrendo ali Opa, Derp Opa, Derp 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 Eu acho que não, galera Eu acho que ele vai tá do mesmo tamanho que eu Ó Falei? Não ia dar certo Carain, carain, carai Caracaramba Caracara Ah, não Eu tô Por que que ele tá maior que eu? Não Não, 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 não Não Calma, calma Eu consigo, eu consigo Não, 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 não Galera Desistir, dizer, dizer Não, não